Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Desenhe Comigo. Nesse vídeo nós vamos estar desenhando o Wolverine, uma continuação do vídeo passado. Lembrando que se você não assistiu o vídeo passado, quando terminar esse daqui, já vai aí no canal e assiste ele também, beleza? Que tá bacana. Se vocês gostarem desse vídeo, deixa aquele like e se você não é inscrito, já se inscreve aí no canal, isso vai ajudar bastante o canal a crescer, beleza? Então sem mais enrolação, papel e lápis na mão e vamos nessa. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto